Tá legal, vamos lá, só mais uma vezinha. Meu nome é Peter Parker, eu fui picado por uma aranha radioativa. E por 10 anos, eu fui o primeiro e único, Homem-Aranha. O resto você já sabe. Com grandes maneiras, vem grandes responsabilidades. Eu salvei um montão de gente, me apaixonei, salvei a cidade. E aí salvei a cidade de novo, de novo, de novo e de novo. E aí eu acabei assim. Não prefiro nem comentar. Pois é, eu virei revista, cereal, gravei um disco de Natal, tinha um lindo tema de abertura. E um picolé meio caído. Podiam ter caprichado mais, né? Mas apesar de tudo isso, eu ainda amo ser o Homem-Aranha. Quem não amaria? Por isso não importa o quanto eu apanho, eu sempre encontro um jeito de me levantar. É porque a única coisa que existe entre esta cidade e a destruição sou o Guil. Só existe um Homem-Aranha. E você tá olhando pra ele?